Opa, estamos de volta com os Donos da Bola e agora Antônio Carmo está vendo o jogo aberto, pois é, hoje um dia especial para nós porque ineditamente nós vamos fazer o sorteio, realizar o sorteio dos confrontos das oitavas de final da nossa Copa Band Vale de Futebol Amador que esse ano completa 18 anos. São 16 equipes que seguem no campeonato, 5 que vieram dessa primeira fase e 11 que previamente já estavam classificados no sorteio que realizamos dia 13 de setembro, você esteve conosco lá na sede da TV em Taubaté. Como diz o regulamento é o seguinte, Andressa, nessa fase times da mesma cidade não podem se enfrentar, até de uma maneira boa para nós, ficaram 8 de São José, os 8 de São José estão num pote e os outros 8 times num outro pote, tendo 2, por exemplo, de Caçapava, também esses times não se enfrentam um contra o outro. Então, vai ficar assim, é um time de São José contra um time de outra cidade, nós vamos fazer o sorteio dos jogos e terminando o sorteio do jogo a gente já faz o sorteio do mando de campo de cada partida. Tudo certinho como no regulamento previsto, nós vamos começar a partir de agora, então vamos lá Antônio Carmo. Grupo F, primeira rodada, vamos definir aqui um time de São José dos Campos, o primeiro a sair é o Porto, tá certo? Deixa eu mostrar aqui então. Vai mostrar aqui o Porto. Pode sortear o segundo. Eu sorteio outro aqui também? Isso. Então, o adversário do Porto de São José dos Campos para a primeira rodada será o Garrafão Futebol Clube da cidade de Ilha Bela. Porto e Garrafão. Vamos definir aqui, Andressa, o mando de campo. Quem joga em casa a primeira partida, quem joga, deixa eu tirar aqui, vamos ver aqui. O primeiro jogo será domingo agora, dia 30, lá em Ilha Bela. Certo. Porto, então, Ilha Bela de atenta, Garrafão e Porto, o primeiro jogo sorteado, o primeiro jogo em Ilha Bela, o segundo em São José. Podemos sortear o segundo? Podemos. Segundo jogo sendo sorteado aqui, Chácaras Reunidas, eu sorteio outro? Isso. Chácaras Reunidas de São José dos Campos vai enfrentar no segundo jogo aqui o Centro Histórico de Paraty. Está marcada aí, deu para ver? Centro Histórico de Paraty. Então, dobrando aqui, joga de volta. Próximo confronto, então. Segundo. Vamos ver. Vamos já definir aqui o local do primeiro jogo. Vamos ver aqui. O primeiro jogo será no campo do Chácaras Reunidas. E o segundo no Centro Histórico em Paraty. Está certo? Próximo confronto. A gente está pela ordem de letras, Andressa. É FG, então, esse aí foi o grupo G. FGH. FG, Vista Verde, é o mandante... O mandante não, é o sorteado do terceiro jogo. E ele terá como adversário o time do Nova Caçapava. Vista Verde e Nova... Vai mostrar ali? Já apareceu? Já apareceu aqui, nosso querido gesto. Então, dobramos. Agora você vai tirar o mão de campo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Está certinho aqui. Espera aí. Vira lá lá. Vista Verde contra Nova Caçapava. Mostra aí que o primeiro jogo, domingo, dia 30, é em Caçapava. É em Caçapava e o segundo jogo, mando do Vista Verde, em São José dos Campos. O quarto jogo, vamos aqui. Trabalho bonito, tem pelo Tavinho aqui da categoria. Pai Sandu. Pai Sandu de São José dos Campos está aqui. Pai Sandu, que vai ter como adversário, o seu adversário é o Caquinho, futebol clube da cidade de Guará. Guaratinguetás está aqui. Caquinho e Pai Sandu. Então, você vai sortear aqui. Mando de campo agora, dos dois times. Pega aí, pega aí, quem que vai ser o primeiro jogo em casa. Primeiro jogo, dia 30, domingo, será no campo do Caquinho, lá em Guará. E o Pai Sandu fará o jogo de volta em casa no dia 6 de novembro. Vamos para o quinto jogo de São José dos Campos, Eugênio de Melo, está certo? Eugênio de Melo. Eugênio de Melo, lá do André, vai fazer um confronto contra o Juventus, de Monteiro Lobato, está certo? O Juventus do Marcelinho, que está aqui conosco, acompanhando o Marcelinho. Ele veio de lá. É o Marcelão. Mando de jogo agora, então. Eugênio de Melo e Juventus. Primeiro jogo, domingo, dia 30. Primeiro de jogo, em Monteiro Lobato. Em Monteiro Lobato, Eugênio de Melo faz o jogo do dia 6, em casa. Está marcando tudo aí, Israel? Sim. Golden Stein, categoria. Já, já vamos botar tudo isso na tela para vocês verem. É, tem os auditores aqui também. Tudo isso aqui foi auditado pelo Sandro, do Vista Verde, foi o nosso auditor, que conferiu todos os papéis antes da gente entrar no ar. Próximo jogo, Primavera, que foi o vice-campeão da CAF ontem em São José dos Campos. O Primavera terá como adversário o Esporte Cristal de Caçapava. Primavera e Esporte Cristal. Você sorteia aí? Mando de jogo, Antônio Carmo. Primeiro jogo, primeiro jogo no campo do... Esporte Cristal, Caçapava. Primeiro jogo no campo do Esporte Cristal em Caçapava. Segundo jogo no campo do Primavera, em São José dos Campos. Penúltimo jogo desta segunda fase, oitavas e final da Copa Banda de Vale. Colocará frente a frente o atual campeão da Copa, o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos, que vai enfrentar o Esporte Clube Vila Garcia de Jacareí. Está definido o jogo, só falta definir agora o local. Veja aí como fica, quem vai, quem vem. Só tem dois times que sobraram aqui. Vamos lá agora. É muita surpresa. Primeiro jogo em Jacareí. Tem Jacareí no campo do Vila Garcia e o segundo jogo no campo do Jardim Cerejeiras. Vila Garcia e Jardim Cerejeiras. E, obviamente, então, sobraram Atlético Mineiro de São José dos Campos. Mostra aí. Que vai ter como adversário o time que sobrou da cidade de fora, Atlético Tremembé. Os Atléticos vão se enfrentar. Atlético Mineiro contra Atlético Tremembé. E você sorteia aí para nós o mando de campo, domingo, dia 30, o primeiro jogo em Tremembé. Acabamos de mostrar a matéria lá de Tremembé. Está bonito o gramado. Exatamente. E o segundo jogo, campo do Atlético Mineiro em São José dos Campos. Então, daqui a pouco a gente já tem, já vai ter na tela, todos os jogos para a gente confirmar aqui que a gente também esquece. Israel anotou tudo ali, já vai passar para nós. Este foi o sorteio, portanto, dos oito jogos dessa segunda fase da Copa Banho de Vale. Primeira rodada será no próximo domingo, dia 30 de outubro, com os mandos que a gente definiu aqui. E o segundo, o jogo de volta, a rodada de volta, no domingo, dia 6 de novembro, acontecendo os jogos de volta. Ô, Carmo, os horários e também os locais, os campos já vão ser definidos também pelos times e repassados a nós para que a gente coloque também no site Copa Banho de Vale. Até amanhã os clubes mandantes definem para nós e a gente coloca no site, tudo à tarde hoje, no site www.copabandivali.com.br. Antônio Carmo está aqui então, vamos lá, ficou então Grupo F, certo? O jogo entre Porto e Garrafão. E já está na tela lá, que beleza? Já está na tela lá. Coisa linda, Antônio Carmo, com o mando em Ilha Bela do Garrafão. Garrafão e Porto, primeiro jogo em Ilha Bela, segundo jogo em São José dos Campos. Chácaras Reunidas e Centro Histórico de Paraty. Primeiro jogo em São José dos Campos, no Chácaras Reunidas, segundo jogo em Paraty, Campo do Centro Histórico. Mais um jogo, o Nova Caçapava e o Vista Verde. Primeiro jogo em Caçapava. Caçapava terá dois jogos no domingo lá, o pessoal vai ter que correr para se virar com relação a campo. Nova Caçapava e Vista Verde. Vamos seguir mudando a página. Que aí seria o Grupo I, que a gente chama. O Grupo I, Caquinho e Paissandu. Caquinho de Guará fará o primeiro jogo em casa, recebendo o Paissandu de São José dos Campos. O jogo de volta em São José. Na sequência, o Juventus de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato está com o estádio maravilhoso, vai reinaugurar agora, bonito. Recebe o Eugênio de Melo, domingo agora, dia 30, lá em Monteiro Lobato. Na sequência, o Esporte Cristal de Caçapava, jogará em casa como mandante, contra o Primavera de São José dos Campos. E os dois últimos jogos definidos aqui no sorteio que fizemos, oitavas de final. O Vila Garcia de Jacareí, recebendo o atual campeão, Cerejeiras de São José dos Campos. Primeiro jogo, mando do Vila Garcia em Jacareí. Jogo da volta dos Cerejeiras. E fechando o jogo dos Atléticos. Atlético-Tremembé e Atlético-Mineiro. Primeiro jogo, mando do Atlético-Tremembé, domingo que vem em Tremembé. Segundo jogo, dia 6 de novembro, mando do Atlético-Mineiro em São José dos Campos. Conferido também pelo nosso auditor Israel Gondenstein, que é repórter da rádio Band Vale FM. Está aqui conosco hoje, Antônio Carmo. Aqui no estúdio estão o Sandro, que é do Vista Verde, o Dudu, que é do Vila Garcia. Lá fora temos o Thiago, temos o Marcelinho, temos o pessoal que veio acompanhar o sorteio aqui. Está feito o sorteio. À tarde a gente vai colocar no site, tudo arrumadinho, belezinho, para o pessoal poder ver. E vamos seguir adiante. Show de bola. Então, feito o sorteio. Muito obrigada a toda a nossa equipe. Foi show de bola. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você e tudo sobre o tricampeonato do Taubaté Vôlei. Até já. Tchau. Tchau.